Boa tarde, meus seguidores e meus perseguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, eu sou Bebel Real aqui no YouTube. Sumida, né? E para você que me conhece, estou aqui. Eu dei uma sumida. Esse vídeo está sendo gravado no dia 25 de julho. E você provavelmente vai assistir ele no futuro. Vou dar algumas explicações para vocês. Mas se você não é inscrito, já se inscreve aí. Mete o dedo no like. Aperta o sininho para ficar sabendo de tudo. O canal é muito interessante, é muito divertido. E agora eu quero falar com você que me segue. Estou indo viajar amanhã. Vou para a casa da minha mãe. Vou passar meu aniversário lá. Eu sei que vocês vão assistir esse vídeo no futuro. Eu estou deixando ele gravado, mas eu nem sei se eu vou postar, porque existem coisas que vão acontecer que talvez eu não precise nem postar esse vídeo. Mas vamos lá. Eu vou deixar ele gravado e postado. Quem assistir, fala que assistiu no futuro. No final do vídeo, deixa a hashtag futuro. Estou indo viajar. Vou passar uns, sei lá, dez dias na casa da minha mãe. Eu tinha planejado uma outra viagem que eu comentei com vocês, mais longa, que eu nem comentei aqui para onde eu ia, para onde eu não ia. Mas eu mudei de plano, porque eu tenho um projeto maior para o ano que vem. E esse dinheiro que eu ia gastar na viagem, eu vou deixar para o projeto do ano que vem. Inclusive a minha mãe vai até me ajudar. Então a viagem mais longa foi abortada, mas eu recebi uma propostazinha para fazer uma viagem mais curta após a estada da minha mãe. Então eu vou estar na minha mãe provavelmente até o dia três ou quatro, se eu não me engano, de agosto. Eu faço aniversário dia primeiro, que é uma quinta-feira. Aí eu fico quinta, sexta, dois, sábado, até o dia quatro, no domingo. Depois eu vou fazer mais uma viagenzinha por ali mesmo, sozinha. Não vou vir aqui postar, não vou fazer stories, não vou responder o WhatsApp. O WhatsApp vai estar off, tem uma ferramenta que deixa ele off, eu não vou estar recebendo mensagem. Para você que me manda, parece que eu vou estar recebendo, mas eu não vou estar recebendo. Agora tem uma ferramenta nova que você deixa off e você não recebe notificação, você não é atrapalhada, você não é obrigado a responder. De vez em quando, claro que eu vou dar uma olhadinha no WhatsApp, porque tem família, enfim. Anyway, tem um monte de coisa que tem que estar por dentro, né? Mas eu vou dar uma descansada, porque eu preciso. Provavelmente eu fique nessa viagenzinha do dia quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, que é quinta-feira. Acho que é oito ou nove na quinta-feira, depois. Eu viajo no domingo e fico até quinta, né? Quinta eu pego um voozinho de lá, direto para São Paulo. Mas eu não vou trazer isso nada para o canal, sabe? Não quero descansar, porque a viagem que eu ia fazer era muito maior que isso. Eu também ia descansar, mas graças a Deus houve uma mudança de plano que vai ser muito interessante para mim, para o meu conforto. Então eu preferi uma coisa mais sólida do que uma viagem. Claro que viagens sempre ficam na mente da gente, é muito legal, é uma experiência interessante. Eu ia para um lugar muito legal, porque está acontecendo muita coisa. Mas eu preferi fazer desta forma, que vai ser mais proveitoso para mim no futuro. E fiz uma coisinha mais curta. E eu quero agradecer, desejar, porque eu sei que eu vou receber felicitações no dia primeiro. Muita coisa no Instagram, muita coisa no YouTube. Eu acho que eu vou escrever alguma coisinha no YouTube também para agradecer. Para as pessoas que frequentam o meu Facebook também lá de menino, eu também vou receber. Já quero agradecer desde já. Depois eu vou sumir, tá? Eu vou sumir, né? Eu sei que você vai estar assistindo isso aqui no futuro e vai dar uma confusão na sua cabeça. Estou postando esse vídeo antes de viajar mesmo, porque eu não ia postar nada. Eu só ia sumir e pronto. É isso, meus amores. Obrigada. Farei 52 anos. Voltarei cheio de energia. Estou morrendo de saudade das lives. Estou morrendo de saudade de vocês. Já desde já, sabe? Já estou morrendo desde já, porque não vai ter... Nós vamos ficar dois domingos ou três domingos sem lives. Eu não vou, a partir desse dia 26 de julho, até a minha volta não vai ter vídeo. Vai ter só isso que eu vou postar logo na minha... uns dois, três dias antes da minha volta. Então, assim, vou sentir saudade. Mas, por meio de que lá faça uns storieszinhos da cidade, da onde eu estou, na minha mãe, posto, posto alguma coisa da minha família. E depois eu vou ficar em off. Eu preciso desse tempo pra mim. Eu preciso repensar um monte de coisa. Aconteceu um monte de coisa que eu quero repensar. E é isso, meus amores. Eu já passei só pra dar esse recadinho. Eu nem sei nem quanto tempo este vídeo já... Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho e que... Ai, não consigo enxergar daqui. Porque também, se você posta um vídeo de cinco, seis minutos, você não ganha um real. O YouTube tem dessas também. E aí eu volto com tudo. Volto cheio de energia. Volto com as lives semanais. Quero voltar com o Diva ao Diva. Quero voltar com o Rapidinho de Sábado. Com os quadros de quarta-feira, que vai intercalar entre maquiagem, comida, dia a dia. Vlog. Eu quero ver se eu faço mais vlogs. Preguiça. Quero ver se eu começo a sair e fazer vlog. Quero comprar um suporte legal pra colocar no meu carro. Porque o que eu tenho desgruda. E o celular cai no meio da gravação. Outro dia eu tentei fazer um vlog dirigindo pra vocês. E aquele negócio de desgruda do vidro cai. Só que o outro que eu tenho deixa o celular muito à vista. Eu morro de medo de assalto. Porque você sabe que aqui em São Paulo é sobre você levar um papapum no meio do trânsito. Se você ficar dando bobeira com o celular, né? E é isso. Passei pra dar esses recados. Provavelmente quinta-noite eu esteja desembarcando em São Paulo. Quinta-noite pra vocês ainda. Agora eu fiz um rolo nesse calendário. Porque gravar antes é horrível. Eu esteja desembarcando em São Paulo. Deu um nó na minha cabeça agora esse negócio do meu calendário maluco. Beijo. Beijo.